Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos Acesse www.guilda.store Diga, meu nome é Eduardo Guerra Estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS Hoje eu vou falar para vocês desse jogo aqui O RUT Ele acabou de chegar no Brasil pela Mipo BR Já está fazendo um sucesso danado Aqui vi o mesa já e a galera pirou É aquele estilo de jogo que você vai Você joga e você só quer falar sobre aquilo Você fica pensando, estratégia, até você sonha ali E ele tem uma característica muito marcante Que é o fato dele ser extremamente assimétrico Então a caixa base vem com 4 facções E eu vou falar rapidamente delas para vocês E cada uma tem o seu jeito de jogar Tem o seu jeito de ganhar pontos de vitória diferentes Então é uma floresta Então você tem um tabuleiro ali de floresta E você tem os marqueses ali Que são esses gatinhos aqui Que é quem está atualmente governando a floresta Então ele começa ocupando o tabuleiro quase inteiro E aí ele vai fazendo construções Que permitem a ele ganhar recursos E usar esse recurso para construir mais coisas Então ele tem essa pegada de começar no tabuleiro inteiro Só que ele acaba sendo o primeiro alvo da galera Que precisa conquistar território e vai para cima dele E depois a gente tem aqui A dinastia das rapinas São os passarinhos aqui Olha aqui o passarinho Eles são os antigos donos da floresta Que estão querendo recuperar a glória dele Então Elas jogam com esquema de ação programada Que você Coloca ali mais ou menos no tabuleiro O que ela vai fazer E você tem que fazer aquilo que você programou Se você não conseguir fazer alguma das ações Aí é ruim Você perde o seu líder Você perde ponto É complicado A questão é que toda rodada Você tem que adicionar uma ação a mais ali Então Ao mesmo tempo que ela vai ficando mais forte Porque vai podendo fazer cada vez mais ações Fica cada vez mais complicado Você conseguir tornar aquela máquina ali sustentável Você conseguir manter toda aquela máquina ali De fazer coisa E aí já pontua de uma forma completamente diferente E aí a gente tem aqui A aliança da floresta Que são aqui ó Eu falo que são os ratinhos aqui Né? Parece um pauzinho de forma Mas é um ratinho Tá? Que é uma galera que nem começa no tabuleiro Tá? Então é aquele pessoal que se revoltou ali Com É Com o governo ali Que não está satisfeito Né? E aí ele começa É Ele tem uma mecânica que ele vai O pessoal fala que é insurgência Né? Ele vai Gerando simpatia Onde ele vai passando Tá? E essa simpatia Ele pode causar revoltas Que vão matar Todo mundo que estiver ali Vai tirar todas as peças de adversário E aí ele vai fazer uma base Ali naquele ponto E aí ele ganha ponto Com essas simpatias aí Que ele vai Espalhando pelo tabuleiro Né? Dizem que essa é a facção Mais forte Realmente O primeiro jogo que a gente jogou aqui A gente jogou com essas três facções Ficou bem equilibrado Mas acabou que os ratinhos Levaram a melhor no final Se bem que os passarinhos Só não levaram Por causa de um Pequeno errinho ali De quem estava jogando com ele E por fim Vou mostrar aqui o Mipo Esse aqui é da expansão Né? Tá? É Que é o malandro Olha aqui Glu-glu Não é esse malandro não É esse malandro aqui Não é o Sérgio Malandro É esse cara aqui O Malandro é interessante Que nesse caso o jogador tem Uma peça só no tabuleiro Enquanto os gatinhos Tem esse saquinho aqui cheio de peças O Malandro tem um só E aí o que ele faz? Ele anda pelo tabuleiro Dá carta para os jogadores Ele pode atacar os jogadores E se tornar hostil Então ele tem toda uma forma Diferente de jogar que ele vai andando Ali pelo tabuleiro pode ir ajudando Um atrapalhando o outro Dando carta Ele tem uma mecânica de se juntar Ao jogador que está mais atrás Então como você pode ver Cada facção é completamente diferente Usa uma mecânica diferente Tem um jeito diferente de jogar Tem um jeito diferente de ganhar E ainda tem mais Duas facções que vem na expansão Que também são completamente Diferentes Tá Uma são os comerciantes E outros são os cultistas Ali que vão estar tentando Converter as pessoas E trazer para o lado deles Gente muito legal o root Tá Até onde eu sei Ele já está esgotado na editora Tanto ele quanto a expansão Tá Então se você interessou Corre Corre E vê se alguma loja ainda tem sobrando Tá certo Então é isso daí Um abração para todos E Jogue em root Tchau 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 Tchau